Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje provando o Japão especial, sabe por quê? Olha quem está aqui comigo! Convidado especial! Se você quer dicas para comer bem e barato aqui em Tóquio, fica aí com a gente! Joani, conta pra gente esse lugar que a gente está, onde é que é? Bom, a gente está no coração de Ueno, que é um bairro que fica localizado em Tóquio. Aqui é o Shotengai. O que é Shotengai? É um lugar onde tem concentrado ao seu redor diversos comércios. Daí a Erika está querendo que eu faça o quê, Erika? Eu quero que você leve a gente para provar algo muito gostoso e barato. É possível? Cara, talvez seja possível sim, como eu disse para a Erika. Eu não sou um cara que me apego muito ao luxo não, cara. Eu sou o super vira-lata. Como que vier, não estou nem aí não. Estou há muito tempo aqui no Japão com comida japonesa, já estou até, vamos dizer, empapuçado. Mas aqui a gente vai entrando nas quebradas, nas vielas, vai dando uma fuçada aqui e uma fuçada ali. E acredito que vamos poder ter aí uma experiência gastronômica bastante interessante. Vamos ver o que o Johnny vai escolher para eu provar o Japão. Ó Erika, estou aqui, já deu uma olhada rapidinha no cardápio. Agora quero saber se tem alguma coisa aqui que te agrada, não te agrada. A gente aborta essa missão, vai para outro lugar ou aqui está bom para você? Não, vamos encarar. Sei que hoje é o convidado especial e pode escolher. Ah, então vou no lugar mais caro, brincadeira. A missão aqui é ir no lugar mais barato. Então bora lá então? Então vamos lá provar. Chegou o nosso saquezinho. Ó Erika, a Erika, ela queria que fosse na garrafa. Ela falou assim, nossa, mas é nisso aqui que a gente vai tomar? Tão pequenininho? Tão de quito, né? Calma moça, é aqui. É aqui mesmo. Ela falou, pô, mas só isso aqui não vai dar nem para molhar o bico. Então já para desejar aqui sucesso no canal da Erika. Ô Erika, campai. Campai. Não pode falar tintim, né? É, campai. É, tintim que tem outro significado. Qual que é o significado, Erika? Mais suave, hein? Hum, suavinho, hein? Mas isso aqui vai. Vai sossegado. Esse que é o problema. Mas parece cachaçona mesmo, hein? Você acha? Eu achei bem suave. Olha que coisa boa. Doce, né? Tipo o velho barreiro. Ai, ó. Tô brincando. Tô bom, hein? Gostei. Ai, que lindo, né? Mas ó, chegou a nossa comida. Ai, gente, tô criando coragem aqui, hein? Não, Erika, tchan. É apenas uma cartilagem de um tubarãozinho. Caramba! Tenho certeza que ele sofreu mais do que você. Nossa, o professor, sério. Então esse aqui, essa é a cartilagem. É a cartilagem. Essa é a pele. É a pelinha. E essas outras coisas? Rapaz, esse aqui, olha, é um peixe, né? Que é um sabazinho que tá aqui, grelhadinho. E aqui do lado tem um leirinho, né? Eu não sei o leirinho em português. Que fugiu agora da memória. E... Mas é algo natural. Sim, e vem tudo acompanhado aqui com limãozinho pra você dar aquela espremidinha. E esse aqui é pimenta. Isso aqui. Isso, são pimentinhas verdes. Coisa boa, né? Muito bem. Então você dá aquela... Temperadinha. Temperadinha. E aqui tem a maionese. Que os japoneses começaram a... Os japoneses usam muito maionese. Começou a introduzir. Sério? É que eu conheci agora, né? Então pra mim foi... Até uns 10 anos atrás isso aqui era impossível. Sério? Era impossível de ter. É porque tudo onde eu fui comer tinha bastante maionese. Isso do lado de cá tem um atum. Acabei de chegar, né? E esse atum, assim como todos os pratos que são os sashimi, muita gente confunde esse fundimento aqui, que é a raiz forte, que é o famoso wasabi, como apenas algo pra você elaborar o sabor do sashimi. Mas na verdade ele tem uma função muito importante porque é um antibactericida. Então pra você comer com comida crua é excelente porque daí evita que você, né, colocar algum tipo de... Que interessante! Serve pra temperar também, né? Serve pra temperar também. Dá um sabor. Então vamos lá. Posso? Vamos lá, né? Nossa, eu tô suando aqui, gente. Ah, gente. Por qual a gente começa, hein? Você vai comer junto comigo? Claro. Qual que você quer? Qual que a gente vai aqui? Nessa comecinha aqui? Na cartilagem. Vamos lá. Vamos começar com o tubarão então, né? Ó, tá levinho, ó. Mas não é só cartilagem não. Tem um franquinho aqui também do lado, né? Tá camufladinha a criança aqui, ó. Será que esse aqui é cartilagem? Sim, essa aqui é cartilagem. Mas é uma delicinha. É, tem cheirinho de fritura. É, tem cheirinho de fritura. E ele dá até um... Ele dá meio crocante, você vai ver. Gente, é sério. Eu tô sofrendo. Mas é bom, Erick. É bom. É bom. É bom. É bom. Ai, eu tô... É um peixinho preto. Tô um pouco preocupada. Eu não vou comer uma coisa tão estranha. É diferente. Vamos lá. Uma delícia, Fia. Tá bom. Vamos lá. Bom, não é? Ah, para. É, não é bom. Um japonês é do Paraguai. Vou te contar, viu? Fica aqui. Ô, Jesus. Ô, Jori. Você deveria ter importado uma Medinja Pama. Você foi buscar lá no Paraguai? Cara, que é ali do lado, né? Pô, vai lá. Ô, meu Deus do céu. Eu vou conseguir. Ah, lógico que consegue. Bom... É, engoliu? Já, Fia. Tá tudo em casa. É o segredo. Engolo inteiro. Não, eu machigo. É gostoso. Tem suco de sabor. Eu vou engolir inteiro. Você não machigou. Sim, ó. Tem mais um aqui, ó. Coisa boa. Ó lá, Johnny Boy. É nóis aqui, ó. Muito bom. Gente, é bom. Eu não levo vocês pra vacilada. Obrigado, Johnny. Tá com a parada ainda, hein? Quase um chiclete. Meu Deus do céu. Só não faz bola, né? Mas é um chiclete. Tá boa, tá a missão. Pode ir. É só um pretexto pra tomar mais um saquinho. Tô ligado. Sério. Eu não sei o que acontece. Não desceu. Jura? Mas esse aqui vai, ó. Tá, esse aqui vai. Eu de você é nesse aqui. Qual que é a diferença? Não, esse aqui tá mais gordinho. Põe um pouquinho de wassabizinho só pra você, né? Da... Você não vai nem sentir o wassab. Mais? Pode pôr um pouquinho mais, moça. Não. Tá uma delícia. Vai por mim, cara. Vai por mim. Isso. Agora vai no chonhozinho. Com delicadeza. Com delicadeza. A mulher é outros 500, né, cara? Já vai ali toda, né? Toda lady. Põe inteiro na boca? Ah, eu costumo. Tá. Você vai ver como tá macio. Hummm. Não tá bom? Aê, toca aí. Tô falando pra você aqui. É nóis aqui então. Nossa, esse é bom. Não é bom? Muito bom. Gostou? Esse eu curti. O que que acontece? Esse aqui o sabor, na verdade, é como o Johnny falou. Ele é um peixinho, tipo gosto de peixinho frito. Como? A questão foi, acho que o psicológico e a textura. Sério, gente. Eu fiquei ali relutando. Esse aqui, ele tem um gosto do salmão. Ele é suave. Na verdade, ele lembra um pouquinho do salmão, só que é bem isso. Ele é mais macio. E ele tá desfazendo na boca, não é não? Sabe a salmão? Não é? Hummm. Olha lá. Coisa boa. Maravilha, né? O bacana é que aqui, ó, tá bem variado. Então, pra quem quer experimentar, pra quem não é joku com uma japa aqui, né? Pra provar coisas diferentes. Não. É uma boa dica. Sabe o que eu tô achando interessante? Que há uma quebra no sabor. Entendeu? Verdade. Você tá comendo aqui um sashimi de atum delicioso. Daí você come um pimentãozinho, ele já apaga o sabor anterior. Daí você vai pra uma cartilagem e já apaga o sabor do pimentão. Daí você volta de novo. Aí você arremata com o sake. Poxa vida, fechou, né? Tá? Vamos lá, japa. Cadê? Qual que é o seu? Tá aqui. Ai, mas já tá acabando. Meu Deus do céu, essa japa, hein? Já tá zerando. A japa, ela só é o original no sake. Oh, esse aqui tá bom, hein? E eu não sou de bebê, hein? Mas esse aqui eu achei docinho. Não, tá maravilhoso. Suave. Tá muito bom. E olha só, como a gente tava falando de dica boa com preço bom, vamos só passar pro pessoal, Johnny, o valor, pra as pessoas terem ideia, né? Isso é uma coisa que as pessoas questionam muito porque falam que Tóquio é uma das cidades mais caras do mundo. Mas, na verdade, dá pra garimpar muito aqui pra você. Dá pra garimpar. Olha, uma porçãozinha, né? Que nem a gente pegou aqui de cartilagem, que veio com franguinho, tá aí por volta de 150 ienes, que dá um pouco menos de... 6 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Vai 5 dólares. 5 dólares. Deu 14 dólares. 14 dólares. Com mais... A tuna. Com mais o nosso prato de sashimi. Deu aqui... 14 dólares com mais 9. 23 dólares. 23 dólares. 23 dólares. Ah, o sake, né? Ah, e o sakezinho de 3. Vai quase 30 dólares. Não deu 30 dólares. Mas olha só, é uma refeição bem diversificada. Pra duas pessoas. Você experimentar um pouquinho de tudo. Você pode ser forte e comer uma cartilagem de tubarão. Vamos ver depois a gravação, quem sabe, de um plenagem com mais. E essa região tem muitas outras opções de restaurantes pra explorar também, né? Exatamente, né? Você vai comendo, trocando uma ideia, batendo bala. Tudo bom. Muito bom. E quem quer saber mais sobre o Johnny Sasaki, qual é o canal? Ah, legal. Ó, você vai lá no meu Instagram, é arroba Johnny Sasaki. Ou se não, você vai no meu Facebook, que é arroba Johnny Sasaki. No canal no YouTube, você vai passar lá com os vídeos antigos lá. Deixa eu ver. Daí você vai encontrar como... Johnny Sasaki também. Johnny Sasaki. Tá bom? Digita, dá Google lá Johnny Sasaki, que você encontra os meus vídeos lá. É, vai aparecer várias paradas lá. Dá uma curtida lá na música do Johnny também, que eu sei que ele faz composição. A banda é super bacana, a gente tá acompanhando aí a transitória dele. Exatamente, olha lá na nossa página, que é Banda Sangue Bão. Sangue B A O. Uns três tipos de sangue. Sangue Bão. Olha lá, vou ficar muito feliz. Legal. Isso aí. Arigatou Johnny. Obrigada. Dô amor, arigatou. Beijo. Tchau, gente. Ó, se você curtiu, deixa aí o seu like. Compartilha aí com o seu amigo que tá vindo pro Japão. Pra quem curte aí uma culinária diferente, com precinho bom. Então ó, manda esse vídeo aí pra ele. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.